Olá, bom dia, quarta-feira, 28 de dezembro. Eu sou Leandro Alarcon e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, terá mais de 80 mil vagas para cursos de longa duração em 2017. Quem tem mais informações sobre esse assunto para a gente é o repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Os cursos são para os estudantes do ensino médio das escolas públicas do país e a oferta de vagas para 2017 é quase 10 vezes maior que o número de matrículas registradas esse ano. Serão 82 mil vagas em cursos técnicos com pelo menos 800 horas de aula e os estudantes vão fazer a capacitação ao mesmo tempo em que cursam o ensino regular. A ideia é que eles concluam o ensino médio já preparados para o mercado de trabalho. O Ministério da Educação repassou cerca de 700 milhões de reais às secretarias estaduais de educação e às fundações que oferecem cursos nessa modalidade e de acordo com as demandas do mercado. E os cursos vão passar a ter novos indicadores de monitoramento e avaliação da política no ano seguinte. Leandro, é com você. Obrigado, Thaísa, pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E olha, os bancos têm até amanhã, dia 29, para receber os documentos de matrícula dos alunos do Fundo de Financiamento Estudantil. E atenção, a renovação dos contratos do FIES do segundo semestre pode ser feita até sexta-feira, dia 30. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. O pedido é feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. E o repasse aos estados e municípios do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, foi antecipado o valor de R$ 1,25 bilhão, é para garantir o pagamento do piso salarial dos professores. E outra novidade, a partir de 2017, o dinheiro vai ser repassado mensalmente. Para garantir o pagamento dos salários dos professores, o governo federal antecipou o repasse do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais de Educação, a nove estados. O valor depositado foi de R$ 1,25 bilhão. Desde 2011, esse repasse era anual e feito até abril do ano seguinte. Com a medida, o governo quer garantir o pagamento do piso nacional da categoria, que atualmente é de R$ 2.135. A partir de janeiro do ano que vem, esse repasse de recursos da União, que complementa o piso salarial dos professores, será feito mês a mês. Segundo o governo, o cronograma anterior causava transtornos aos caixas dos estados e municípios mais pobres. É mais um componente positivo que vai fazer com que os estados e municípios possam cumprir, na data da lei, o piso nacional dos professores. Muitos estados atrasam, não cumprem a determinação legal e a gente está criando um mecanismo financeiro e uma organização de repasses mês a mês, a partir de 2017, para que ninguém possa deixar de cumprir o piso dos professores por conta de falta de repasse ou atraso no repasse por parte da União. Os recursos do Fundeb são destinados aos estados e municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional estabelecido pela União por aluno a cada ano. Em 2016, esse valor foi estipulado em R$ 2.739,80. Em 2017, vai subir para R$ 2.875,03. R$ 23 milhões foram liberados pelo Ministério das Cidades para obras de mobilidade em Pernambuco. O dinheiro será usado para a construção da segunda etapa da Perimetral Metropolitana e vai ajudar a desafogar o tráfego nos municípios de Olinda, Paulista e Recife. A previsão é de que a obra seja entregue em um ano. A segunda etapa de toda a Via Metropolitana Norte está estimada em R$ 171 milhões, sendo R$ 120 milhões de recursos do governo federal e o restante uma contrapartida do Estado. E a partir do dia 2 de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação vai ter novas cores e itens de segurança. As mudanças são válidas para todo o país e foram determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A partir de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação ganha novo layout e fica mais segura. A tinta azul esverdeada da tarja superior, acima da foto de identificação do motorista, será trocada por tinta preta. A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter o mapa do Estado responsável pela emissão do documento do lado direito. Outra mudança é que no alto do lado esquerdo, sob o brasão da República, a imagem do mapa do Brasil passa a ser impressa com tinta especial de segurança, que também dificulta a falsificação. Todo o fundo do documento vai ficar mais amarelado e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. Além disso, aparecem novos fios de microletras, que também servem para dificultar falsificações. E quem tem a CNH dentro da validade pode ficar tranquilo. Ela não vai ser preciso trocada antes do prazo. Os procedimentos para tirar ou renovar a habilitação também são os mesmos. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.